Na página lá do Facebook, os esboços já estão lá, a maioria, a medida que eu coloco a aula, eu já coloco o esboço. Ele está colocando em português e em espanhol, porque tem tido bastante problema. Então vamos lá, na sequência, começamos a nossa meditação. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais este dia, Senhor, em que estamos aqui, para dar continuidade à nossa reflexão sobre a Sua Palavra. Pedimos, Senhor, a sua assistência continuamente, em todo o tempo. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nosso entendimento, nos ajude a ligar textos com textos e compreender a Tua Palavra abaixo da superfície. Nós pedimos isso a Ti. Pedimos sabedoria, pedimos discernimento. Nós não somos capazes em nós mesmos, Senhor, de compreender as coisas do Espírito. Mas nós confiamos que o Senhor que começou tudo isso, o Senhor nos dará compreensão das coisas que nós precisamos para te seguir nesses dias. nesse tempo, Senhor. Oramos por nós, para sermos receptivos à Tua Palavra. Oramos por todos aqueles que agora estão dedoçados sobre a Sua Palavra, como nós estamos aqui. Para que o Senhor abençoe, para que o Senhor dê revelação. Nós oramos por isso, Senhor. Oramos com gratidão, porque temos certeza de que o Senhor deseja as mesmas coisas. Deseja mais do que nós desejamos. Por isso nós oramos com confiança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a teologia da esperança. Fizemos algumas aulas introdutórias, falamos sobre conceitos, para limpar a esperança teológica, como eu tenho dito, dessa esperança comum, vulgar, do dia a dia. Para que quando a gente diga esperança, a esperança do povo de Deus, a gente saiba separar os conceitos. E falar da esperança no sentido que ela tem nas Escrituras. Não é uma esperança vaga, não é uma utopia, não é placebo, mas é uma esperança firmada nas promessas de um Deus que é fiel. Então esses termos, esperança, promessa, aliança, fidelidade de Deus, formam aqui para nós um único conjunto. Nós temos esperança porque foram feitas promessas. E quem fez a promessa é digno de confiança. Grande parte do Antigo Testamento tem esta finalidade. A finalidade de dar testemunho do caráter de Deus. E com isso, com o que endossar suas promessas. Ninguém esperaria em promessas vãs. Ninguém esperaria em conceitos vagos. Por isso, nós entramos num estudo mais recente de seguir a linha da esperança dentro do Antigo Testamento. Então nós estamos estacionados no Antigo Testamento, estudando uma linha, que vai aqui de Gênesis até Malaquias. Hoje vamos comer mais um pouco dessa história. Para ver como esta esperança se expressou, se construiu e conduziu a história. Esse é um conceito interessante para a gente colocar aqui. Nós estamos numa linha do tempo que contém uma história. Sabe o que é história? Passagem do tempo. Eventos do passado até o presente. A história não fala de futuro. A história fala de passado. Mas um passado que tem continuidade. Que chegou até onde nós estamos hoje. É interessante pensar, não sei até que ponto isso é novo para os irmãos, porque é novo para mim. Que os judeus contribuíram enormemente para construir o conceito de história que nós temos hoje. Os povos do passado, os povos pagãos, eram voltados para o passado e de um modo muito comum para o ciclo do tempo. Tudo que foi e volta. Tudo é um ciclo. Os ciclos de vida, morte e reencarnação. Tudo que foi e volta. Os judeus deram uma grande contribuição para construir o conceito de história como nós temos hoje. Por quê? Porque há um Deus que agiu no passado. Há um Deus que está conosco hoje. E há um Deus que nos chama para um futuro que Ele está abrindo. Que Ele está construindo para nós. Então ao longo de toda essa história aqui. Desde Adão, quando ele fala da semente da mulher. Ele lança uma esperança para o futuro. Desde Noé, quando ele fala, nunca mais deixará de haver tempo. Nunca mais deixará de haver dia e noite, estações, frio e calor e etc. Abraão, quando ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele fala da terra, quando ele fala do reino de Davi, que nós estudamos na aula passada. O seu reino será eterno. Nunca faltará gente descendente teu que se assente no seu trono. Então essa concepção de um futuro sustentado por Deus acabou construindo a noção que nós temos de história hoje. A noção que nós temos de história hoje é uma sucessão de fados passados, que construiu isso que nós vivemos hoje. E que provavelmente, ou que aponta para um futuro, provável. O futuro é a entreta da humanidade. Porque como nós dissemos nas primeiras aulas, o futuro é completamente incerto. De um modo geral. Por isso eu disse que a história não trata de futuro. Entrada de futuro é a mãe de Ar, sei lá, a ficção científica. Isso não é história. Histórias são eventos. De um modo, então, muito forte, nós estamos estudando a história da esperança. E terminamos na aula passada lendo Lamentações, capítulo 3. Quando Jeremias, provavelmente, muito seguramente, Jeremias... Eu criei todo um cenário, né? Vocês sentiram o cheiro, viram e tal, né? Mas provavelmente Jeremias sentindo o cheiro da fumaça do muro de Jerusalém, vendo escombro, sangue, cadáver por todos os lados. Todo o seu mundo ruído, toda a sua ordem de coisas. Tudo aquilo que você conhece como mundo. Ao chão, os cadáveres do filho de Davi, do rei. O próprio rei levado, arrastado como um cachorro para a Babilônia. O caos. Ele leu aquele texto que nós vimos aqui, né? Quero trazer a memória, o que lhe pode dar a esperança, né? Porque as suas misericórdias não têm fim. Deixa eu achar aqui o texto para a gente pegar de onde paramos. Versículo 21. Ah, eu li mais, mas vamos ler aqui o versículo 21. Quero trazer a memória. Não há futuro agora. Não há nem presente, na verdade. Não há futuro também. Que futuro pode haver com Jerusalém destruída? Com o templo em pedaços? Com o rei morto, transformado num pobre cachorro? Um pobre vassalo de um rei pagão. Quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós fomos fortemente atingidos, porém não consumidos. Nós estamos aqui. Porque as suas misericórdias não têm fim. Amanhã será um novo dia. E o Senhor estará no mesmo lugar. Grande é a fidelidade dEle. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então, essa esperança, cantada, porque Lamentações é um cântico, é uma poesia, né? Cantada sobre os escombros, é um retrato da esperança como nós estamos verificando ao longo do Novo Testamento. Quando tudo vai abaixo, resta a Deus, seu caráter, sua fidelidade, suas promessas, e isso me garante um novo amanhã. Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Amanhã será um novo dia. O Senhor estará no mesmo lugar. Sua fidelidade é intocada. Suas promessas serão cumpridas. Hoje eu quero voltar com vocês um pouquinho aqui nessa história do tempo, porque nós paramos aqui, né? Aqui, vamos arredondar aqui pra 508. Arredondar não. O ano é 587, né? Mas desde aqui, 600 e tal, né? A coisa já vem caindo muito. 587. Queria voltar um pouco aqui só para buscar os profetas, né? Porque nessa aula, na próxima, e não sei mais quantas, eu quero falar com vocês sobre os profetas. Vejam. Na aula passada eu disse que o rei assumiu um lugar de Deus. Porque quando o povo pediu um rei para Deus, Deus disse para Samuel, Eles não estão rejeitando você, meu velho servo. Eles estão rejeitando a mim, para que eu não teme sobre eles. É claro que Deus escolheu um homem como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas cá pra nós, a monarquia nunca deu certo. O rei sempre foi um tropeço para o povo de Israel e para o povo de Judá. Apesar dos reis maus e perversos, Deus manteve a sua fidelidade. Mas também, apesar dos reis piedosos, Deus não evitou o castigo. Deus cumpriu os termos da aliança. Por outro lado, os sacerdotes também se corromperam. Porque chegaram ao ponto de colocar ídolos dentro do templo em Jerusalém. de trazer altares pagãos para dentro do templo de Jerusalém. Na medida que isso começa a acontecer, em que rei e sacerdote, rei e sacerdote, trono e templo, trono e templo, começam a se corromper, Deus levanta um outro canal. Um canal, digamos assim, não oficial. Que não está ligado nem ao templo, nem ao trono. E começa, por meio deles, chamar o povo ao arrependimento. Então, existe um fenômeno na história de Israel, chamada profetismo. Os profetas de Israel. Eles são tão importantes. Em qualquer aspecto que se olhar, que eles são considerados uma reviravolta, não apenas na história de Israel, na história de Judá, mas na história do mundo. Os profetas representam uma revolução no modo de pensar, no modo de pensar a fé, no modo de pensar a religião, no modo de pensar até mesmo sobre Deus. Se alguém estudar isso mais profundamente, pode colocar os profetas em linha, com grandes pensadores da humanidade. Com um tempo, um tempo aí, mais ou menos, entre o século VII até o século IV, por aí, um tempo em que o mundo todo deu uma grande virada no modo de pensar. Nós não temos os filósofos, nem os grandes mestres da religião na Bíblia, mas no que toca a nós, quem deu essa grande virada, esse grande eixo, no modo de pensar, dentro da nossa tradição, foram os profetas. Não surgiu nenhuma nova religião, não surgiram grandes mestres de filosofia, clássica, metafísica, etc. Mas dentro da nossa tradição judaica, hebraica, os grandes revolucionários do pensamento são os profetas. Eles fazem uma grande contribuição na maneira como provocam o povo ao arrependimento. Eles vão dizer pela primeira vez, não pela primeira vez, exatamente, mas de um modo muito mais enfático do que antes, que Deus quer um coração, Deus quer uma religião de dentro. Deus não quer sacrifícios, Deus não quer ritos, Deus não quer forma, Deus não quer sacrifícios, mas Deus quer uma religião de dentro. Deus quer um coração. Por exemplo, os profetas vão dizer coisas como, o que o Senhor quer é que cuide do órfão, do pobre e da miúva. O Senhor não quer cânticos. Leia, por exemplo, o primeiro capítulo de Isaías. Ele vai dizer, parem de oferecer sacrifícios. Seus sacrifícios mexeram mal. Quem me dera que alguém fechasse esta casa? Não quero vocês aqui. Eu quero justiça. Eu quero piedade. Eu quero um louvor sincero. Então, essa é a tônica dos profetas. Inclusive, há um profeta que vai dizer, parem de me trazer dízimos. Nunca vi ninguém pregar sobre isso. Parem de me trazer dízimos. Vocês gostam disso? Amós, capítulo 4. Vocês exageram no dízimo. Dão dízimo de tudo, não sei quantas vezes por dia, ou por mês. Parem com isso. Eu quero piedade. Eu quero culto verdadeiro. Eu quero coração humilde. Amós, que vai surgir aqui, no reino do norte, Amós e Oséias, serão profetas que vão tocar o dedo na ferida e chamar o povo ao arrependimento. Mas, evidentemente, eles não conseguem. E então, vêm aqui os profetas do sul. Depois que Israel cai, eu coloquei aqui exílio do norte, em 722, depois que Israel cai, Deus levanta aqui grandes profetas. O profeta Miqueias, vou colocar aqui, Miqueias, Isaías, esses que eu vou mostrar hoje, Jeremias, e Abapuca. Tem outros, mas vou mostrar esses. Então, rapidamente, esses profetas aí, estão entre a queda de Israel, e a queda de Judá. O Miqueias profetizou aí, pelo ano 700 e pouco, antes de Cristo, no reinado de Ezequias, e ele vai dizer coisas como, eu vou falar rapidamente alguns versículos, não tenho tempo de abordar cada um deles, porque seria um outro curso, quem sabe aí para o futuro. Mas, ele vai dizer coisas como, eu, porém, olharei para o Senhor, eu esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. O livro de Miqueias é um livro, como um patchwork, as irmãs vão entender, para os homens, o que eu diria? Pongenheiros, como é que se chama? Um mexidinho de Antônio. Porque o livro de Miqueias é todo repartido entre juízo duro de Deus contra o povo, mas promessas de esperança. Mais ou menos como morte a sobra. Mais ou menos assim. O livro é duro quando protesta contra o pecado. Tem um texto em Miqueias, belíssimo, quando ele fala assim, o que o Senhor pede de ti, ó homem, senão que tu andes humildemente, pratiques a justiça e seja misericordioso para com o seu próximo. Então, são mensagens que, ao mesmo tempo que são duros contra o povo, contra a religião do templo. O que o Senhor pede de ti, parem com essa religião pagã, parem com essa mistura. O Senhor quer justiça, o Senhor quer um coração humilde, piedoso. Ele faz, olha que lindo esse texto, em Miqueias 7,15. Eu lhe mostrarei, não precisa anotar, vocês vão ver tudo isso, só ouçam a minha leitura para eu adiantar. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. memória e promessa. Eu te mostrarei. O Senhor está sendo duro com eles. Eles vão cair. Mas o Senhor, ao mesmo tempo, está dizendo, eu voltarei a ter misericórdia de vocês, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Memória. A memória é fundamental do povo. Mas, outro texto. O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tornará a ter compaixão de vós. Ele pisará aos pés as vossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vocês conhecem esse versículo, não é? Vocês não sabiam em que contexto ele estava. O Senhor lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Memória e promessa. Mas isso não evita o caos que está no meio do caminho. O Senhor está advertindo gravemente contra eles a respeito do que estão fazendo. Isaías vai também... O que profetiza mais ou menos na mesma época, tá? Miquéias e Isaías são contemporâneos. Miquéias é da roça, Isaías é da cidade, né? Miquéias é do campo. Ele olha para Jerusalém de longe e protesta contra aquilo tudo lá. Ele não põe a confiança dele nem no trono, nem no templo. Mas Isaías não. Isaías é um homem do palácio, vocês conhecem a história. Ele entra no palácio, ele dá voceiros para o rei. E ele vai dizer também promessas belíssimas. Para estudar Isaías, teríamos que estudar durante muito, muito tempo. Mas eu selecionei aqui apenas alguns versículos conhecidos que vocês conhecem de cor e salteado, como, por exemplo, o capítulo 7, 14, quando fala isso que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ou, por exemplo, o capítulo 9, quando ele fala o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da morte raiou uma luz. E depois, mais para frente, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre seus ombros. está falando na cara do filho de Davi. Querendo dizer, meu amigo, esse filho de Davi não vai dar certo. Mas um outro carregará o governo nos ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz. O que vocês têm que perceber aqui é o seguinte, Esses profetas foram levantados para juízo da casa de Judá. Porém, na medida em que o juízo vai se aproximando, eles vão apontando para um outro futuro. Eles estão aqui, eles estão nesse pedacinho aqui, de 150 anos. Mais ou menos. 150 anos. Na medida em que eles veem que tudo isso aqui vai cair e desaparecer, surge uma outra promessa que aponta para um futuro. Então, de novo, aonde Deus está prevendo o caos por causa dos pecados, começa de novo a brotar aquela antiga esperança. A semente da mulher que caminha aqui em cima e que dirige a história. Então, todas as vezes que os eventos aqui tendem ao caos, o povo de Deus se agarra à esperança. e a esperança que vai nortear o futuro do povo. Mais para frente, eu vou, eu estou passando muito rápido pelos profetas, porque eu tenho dois textos para estacionar. Mas, na sequência, nós vamos voltar e olhar algumas profecias, quando nós estudarmos a escapologia do Antigo Testamento. Escapologia é profecias do futuro. Estudo das coisas do fim. Um outro texto de Isaías. Desde a antiguidade não se ouviu, nem como ouvido se percebeu. Memória. Um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Fidelidade. Promessa. Futuro. Desde os tempos antigos não se ouviu. Um Deus que trabalha. Trabalha para aquele que nele espera. Tem aquele outro texto também, que já lemos aqui, Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aquele texto foi cantado em cima do caos. Não foi cantado num culto, bonitinho, com bandas e sofá, que era a banda da época, sofáres, nos levitas, e o povo hoje em êxtase diante de Deus. Não. Foi cantado em cima das ruínas, do caos. O profeta prevê o caos, mas dentro do caos vê a fidelidade de Deus que sustenta tudo isso. Eu falei de Miquelias e de Isaías. A situação depois deles aqui piora muito, muito, muito. Tem um período de silêncio aqui dentro. E depois Deus levanta então outro profeta, que é o Jeremias e o Abacuque. Eu queria falar para vocês de Abacuque, porque Abacuque, vamos dar uma olhadinha lá. Abacuque é um profeta, assim que eu terminar esses profetas, eu paro, segura aí. Abacuque é um profeta, a gente não sabe exatamente de que ano ele é, mas ele é desse período do caos. Ele é do período anterior à queda de Jerusalém. E ele começa o seu livro, é um livro bem pequenininho, você pode ler numa sentada aí, não agora, você pode anotar como tarefa, ele começa o seu livro de um modo completamente diferente, porque os outros profetas começam com Deus falando. Mas o livro de Abacuque começa diferente, começa com um profeta falando com Deus, diferente, não é uma palavra que vem para o profeta, é uma palavra que vai do homem para Deus. E é uma palavra inquilidora, porque ele começa assim, até quando o Senhor trabalhei eu? e tu não me ouvirás. Essa palavra era mais familiar na boca de Deus, não é? Até quando clamarei eu e vocês não me ouvirão? Mas esse profeta inverte o jogo, não é? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me ouvirás? De dar-te em violência e tu não salvarás? Abacuque perde a paciência com Deus, não é? Que Deus é esse que vê o caos, vê as trevas se aproximando do nosso povo e não faz nada? vê o pecado aqui dentro, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso país e não faz nada? Por que me mostras a iniquidade? Me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio suscita e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aqui é o profeta que está reclamando de ver coisas ruins. E Deus responde para ele dizendo assim, olha filho, calma aí que eu estou preparando uma surpresinha para vocês. Eu vou trazer um módulo bárbaro e feroz que vai aplicar o juízo em cima de vocês. Aí Abacuque surta. Abacuque surta lá no versículo 12 e fala assim, ó Deus, tu não és o santo? o senhor não é aquele que nós temos ouvido? Como o senhor pode trazer um povo ímpio para punir esse nosso povo? Ó, nós somos ímpios mas nem tanto. Como o senhor pode trazer um outro povo para punir o nosso? E então no capítulo 2 ele fala, eu vou me assentar aqui e vou esperar uma resposta. Ele fala, vou me assentar aqui, aqui é a o primeiro testemunho de Jeová da história, vou me assentar na minha torre de vigia, colocar-me em uma fortaleza e vou esperar uma explicação. E então Deus começa a falar com ele, inclusive aqui aparece pela primeira vez aquele texto clássico do Evangelho, no versículo 4, quando fala o justo viverá pela fé. E é, por isso eu disse para vocês, os profetas são revolucionários, porque eles estão fazendo aqui uma releitura completamente diferente da herança hebraica até então. O justo viverá pela fé. E então ele começa a dizer aqui ao longo de todo o capítulo 2 que Deus também julgará esse povo perverso que está vindo para punir o povo judeu que vai levá-los para o exílio. Então, quando o Abacuque fica sabendo que Deus está trazendo um povo para punir o povo dele, ele fala não, peraí, agora não entendo mais nada. O pessoal fala, não, calma, tudo a seu tempo. Primeiro vocês, depois eles. E aí esse capítulo 2 termina assim, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor faz o que ele quer, o Senhor julga como quer, no tempo em que quer, cale-se diante dele toda a terra. E então vem o capítulo 3, que é um capítulo extremamente denso de sentimento, de emoção, de horror e de louvor. Porque ele vai dizer, olha, Senhor, o que eu vou dizer? E então ele canta aqui, é uma oração em forma de salmo, ele fala das grandezas de Deus, das coisas que Deus fez, das coisas que Deus faz, do que ele prometeu e tal, e ele vai acalmando o seu espírito até que lá no versículo 16, ele fala assim, eu ouvia a palavra de Deus e o meu íntimo se contorceu, vou ler nas minhas palavras, né? Meu íntimo se contorceu, ao ouvir a voz do Senhor tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos meus tremeram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, ou seja, o que tem que vir, virá. Deus não vai impedir, ele não vai mudar o curso da história, ele fará o que tem que fazer. E aqui é como se a Bacuco tivesse dito assim, antes tivesse ficado quieto, né? porque eu fui reclamar, ouvi uma resposta, reclamei, ouvi outra pior ainda. Agora estou aqui com os meus joelhos tremendo, meus lábios tronxos, meu espírito retorcido e sei que devo esperar em silêncio o que virá contra o povo que nos acomete. Esperança nenhuma, alívio nenhum, porém de dentro da sua angústia, ele clama e diz, ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vidro, o produto da oliveira mente, os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco e nos corrais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés andarem, os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Cara, é de glorificar de pé, irmãos. é demais isso aqui, esse é um dos pontos mais altos do antigo testamento, porque ele sabe que a desgraça já veio, a desgraça está a caminho e Deus não vai entender, ele queria que Deus tratasse com o seu povo, de modo que o seu povo se arrependesse e voltasse bonitinho para o templo e Deus continuasse protegendo dos inimigos. Deus está dizendo, não, não, o que eu ordenei já passou o tempo, dei todos os avisos, agora o mal é líquido e certo. Não, não será evitado. Mas senhor, como isso? Deixa comigo, meu filho. O justo viverá por sua fé. O justo não perecerá porque tem fé. porque tem esperança. E então ele canta esse capítulo 3 e lá no final com o seu espírito angustiado ele pinta o pior quadro possível ainda que a figueira não floresce. Não há fruto na vidro e o produto da oliveira a mente os campos não produzem mantimento. Se os campos não produzem mantimento comemos as frutas que estão por aí não tem também. Ora, se não tem mantimento não tem nada para comer vamos ao rebanho vamos sacrificar o rebanho todo vamos comer antes de comermos a nós mesmos nossos próprios filhos como acontecia nos momentos de fome as ovelhas foram arrebatadas nos corrais não há nada. pega uma galinha lá meu filho vamos tentar essa daí não tem não tem nada procure um calanho lá um lagarto um rato não tem não tem nada todavia eu me alegro no Senhor eu exulto no Deus da minha salvação não é eu tolero eu tranco os dentes para não blasfemar não é eu me alegro no Senhor eu exulto no Deus da minha salvação porque Ele é minha fortaleza Ele é minha fortaleza e Ele me dá pés rápidos para correr e me faz andar por cima de tudo isso esse é um um retrato da esperança que nós estamos estudando uma esperança que quando olha para o caos olha para as promessas e vê que aquilo que Deus prometeu não é o que eu estou vendo então entre ficar com as coisas que eu estou vendo e com as coisas que Deus falou eu me agarro as coisas que Deus falou e com elas não me alieno não fujo da situação pelo contrário ando com pés de coça e ando por cima destas circunstâncias por causa da esperança eu vivo não fujo vivo o justo viverá pela fé esse texto irmãos vocês sabem disso vai ser recolhido por Paulo para explicar nossa fé no Novo Testamento depois vai ser recolhido por Martinho Lutero para nos recolocar nesta esperança de dos irmãos do passado deixa eu dar uma parada aqui eu trouxe a mensagem ah ok ótimo e é muito legal pode ler a senhora vai ler na versão a mensagem ele tem algo tá mesmo que não haja figos na fideira e as uvas nas fideiras não amadureçam mesmo que não se colham as entonas e os campos de trigo não produzam mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas e as estrevarias sem gato desde já canta em louvor jubilante ao eterno pulando de alegria diante de Deus meu salvador por saber que o governo do eterno será vencedor sinto-me fortalecido e encorajado corro como um servo e me sinto o rei do mundo é isso que é possível possível agora é tudo isso ele pensa mas ele tem um sentimento também que faz ele pro lado alegria exaltar é uma realidade interna pra ele agora gente isso é alienação? isso é lunático? porque alienação alienação é assim minha cabeça está em outro mundo eu não vejo nada daqui eu não sento isso é budismo não é cristianismo isso são religiões orientais de abstração da mente de apagar todo o sentimento toda a angústia não você tem um profeta que está com o seu coração apertado de angústia está com os seus joelhos trêmulos mas ele teima em esperar não para fugir da realidade como Jeremias em Lamentações não é não é alienação os cristãos não são chamados para ser alien são chamados para entrar no mundo da desesperança no mundo dos escombros com a esperança e serem no meio dos desesperados portadores de esperança é muito interessante aí que ele fala desde já cantem eu sempre tenho uma dúvida sobre eu acho que isso não tem como esclarecer eu li na bíblia em hebraico não consegui chegar a nenhuma conclusão se ele está falando ainda que a figueira não floresce ou seja já não está florescendo ou se ele está dizendo ainda que a figueira não floresça se vocês pesquisarem aí vão ver que cada bíblia tem uma tem uma interpretação me parece que a bíblia é hebraica hebraica traduzida para o português não viria em hebraico a bíblia traduzida para o português literalmente no hebraico diz ainda que não floresce não sei se o professor Zatarias tem alguma alguma observação sobre isso não eu acho que a bíblia traduziu bem porque não eu lembro desse aspecto ok mesmo não florescendo ok peixinho aberto tanto faz se é agora ou se é um perigo para vir de fato a história aqui não nos ajuda a esclarecer porque eles já estão vivendo a queda a queda essa queda levou anos desde que desde que o exílio do norte desde que o povo do norte foi para o exílio eles estão com a corda no pescoço é uma questão de tempo e o perigo vai chegar se você ler esse 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 essa história aí entre 722 e 580 e pouco você vai ver que os imperadores estão sempre no mundo de Jerusalém lembra de Senacribe Senacribe chega lá nas portas de Jerusalém e fala quem vocês estão achando que são o meu zapa não senhor não fala em hebraico não vou falar em hebraico mesmo para todo mundo saber Isaías estava lá Isaías olhou ao senhor e o senhor eliminou aquele exército mas era uma questão de tempo então o sofrimento a angústia a fome a escassez já estava na porta né quando a Bacu que fala que não há campo ou seja não há mais agricultura para ter agricultura tem que ter paz tem que poder sair da cidade cultivar plantar colher tem que ter estabilidade não tem mais não tem sequer o que colher ou seja se nós quiséssemos voltar a uma a uma cultura de como se chama colher coletivismo coletores também não dá se quisermos sacrificar nosso rebanho como um ato desesperado também não dá foi bombado saqueado não tem mais o que vamos fazer? nos suicidar? não vamos fingir que nada está acontecendo? vamos entrar no estado alfa fingir que nada está acontecendo? não vamos fugir? não vamos retomar nossa memória vamos trazer a lembrança o que nos pode dar condições de viver agora agora nisso o que o senhor está fazendo agora no futuro há promessas para o futuro eu voltarei o meu povo eu não sei o que eu vou trazer um renovo etc há diversas promessas mas agora é caos viva o caos com a estresse eu só queria fazer uma observação é sério sim eu acho que é mais correto uma razão não tem um plano não tânico mas eu nunca vi flor de figueira ok ainda que a figueira não floresça ainda que a figueira não floresça está vendo que interessante queremos que ver aí se o original nos ajuda ou verga ou quando a gente escuta a interpretação da bíblia essas perguntas são obrigatórias para quem está lendo o texto lendo lendo tem que fazer essas perguntas tem que fazer essas perguntas quanto mais você perguntar para o texto mais o texto se abre para você mais o texto te explica o que ele tem em todo caso o profeta está pintando um quadro de caos isso que eu quero que vocês entendam que mesmo diante do juízo mesmo diante do caos a esperança brota e inunda ela brota do nada do nada não ela brota das promessas de Deus da fidelidade não brota das circunstâncias ela brota e de novo arrebata esse povo para teimar em existir meus irmãos aqueles povos todos daqui de volta onde estão? aqueles povos todos ali aqueles pequeninos povos que foram engolidos pelos impérios onde estão? e o Deus que falou eu tornarei a trazer o meu povo eu reedificarei eu construirei esta vou chamar assim de releitura de um povo que teve que reaprender a confiar em Deus mesmo sem templo sem filho de Davi sem Jerusalém sem a terra que mana leite e mel tudo que nós conhecemos de Deus está ligado a esta terra a Jerusalém ao templo e ao trono tudo isso vai ruir como creremos em Deus como creremos em Deus essa é a grande pergunta como vamos crer em Iavé seu templo foi destruído ele não foi capaz de proteger sua própria casa ele não foi capaz de manter sua promessa a Davi o filho de Davi está lá com um cachorro morto lá preso sem filhos acabou a esperança de Davi como creremos em Deus estes profetas são revolucionários porque eles remontam a mais antiga esperança quando não há Davi quando não há terra quando não há capital quando não há trono quando não há tempo eles vão beber na fonte mais antiga da esperança nossos pais o Deus de nossos pais vamos lembrar quem ele é vamos lembrar do Egito vamos lembrar de Deus e então retornam a esperança para atravessar esse período aqui que ainda tem aqui seus 500 e cacetada é mais do que a história do Brasil inteira que eles vão ter que atravessar preservando a esperança sem deixar morrer a fé dos pais a fé dos júlios mais um texto que eu queria ler agora em Jeremias também teríamos que ler muita coisa muita coisa em Jeremias mas eu vou pegar aqui rapidamente Jeremias capítulo 18 aquele texto bem conhecido Jeremias está uns 100 anos depois de Isaías para vocês terem uma ideia do tempo 100 anos por isso que eu falei aqui dentro houve um pequeno silêncio durante o perverso reino de Manassés o mais perverso reino de Deus que chegou a simplificar seus próprios filhos ao fogo no fogo a ídolos então foi um período de silêncio que deve ter durado aí meio século né mas cerca de vou arredondar 80 100 anos depois Deus levanta um jovem chamado Jeremias e esse Jeremias é o que vai proclamar os mais duros juízos contra o povo ele é quem vai dizer não diga o templo do senhor o templo do senhor é este porque este templo será arrasado aí o rei pergunta ele pede pra ele pergunta pra ele manda perguntar e eu o que acontecerá comigo ele fala teu cadáver será jogado num monturo como um jumento as mais duras profecias de Jeremias mas no capítulo 18 Deus diz para o profeta meu filho vai ali na casa do seu Zé ali no oleiro e lá eu falo contigo e eu fui então ali na casa do seu Zé tô lendo na minha versão isso eu tô inventando agora o seu Zé faz tudo descia ali então a casa do seu Zé e eis que ele estava lá tocando a roda como é que chama a roda né a roda do ceramista e eu vi que ele ao fazer um vaso o vaso de barro se estragou nas suas mãos e ele pegou aquele barro e fez outro com outra forma como ele quis enquanto ele tocava a roda né com o pedal vocês já devem ter visto isso né vai tocando a roda com o pé e com a mão ele vai manejando e então o senhor ali veio a palavra do senhor a mim dizendo agora eu mulei aqui não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ó casa de Israel diz o senhor eis que como parro na mão do leiro assim sois vós na minha mão ó casa de Israel e ali mais pra frente no versículo 12 Deus reclama com o povo mas eles dizem Deus reclamando ainda Deus falando mas eles dizem não há mais esperança não há mais esperança nós já pecamos demais não tem volta pra nós andaremos conforme os nossos projetos cada um fará segundo o que está no seu coração não há mais volta pra nós mas Deus está falando mas olha pro leiro olha lá se ele não é capaz de pegar do mesmo parro estragado refazê-lo reconstruí-lo assim são vocês na minha mão mensagens de esperança depois tem diversos textos não sei se eu anotei aqui capítulo 31 17 ó não antes ainda capítulo 23 versículo 5 eis que vem dias diz o senhor em que levantarei a Davi um renovo justo e rei que é reinará então olha o trono de Davi está caindo caindo um pior que o outro um pior que o outro depois da morte de Josias que foi um rei bom justo seus filhos e parentes que reinaram né seus filhos e irmãos que reinaram um pior que o outro um pior que o outro um mais estúpido do que o outro reis fracos reis passados e o senhor diz aqui eu vou levantar um renovo e ele vai reinar e ele será justo naqueles dias Israel habitará seguro depois no capítulo 31 ele fala no versículo 17 há esperança para o futuro meu povo há esperança para o futuro diz o senhor porque teus filhos voltarão ainda não haviam ido ainda não tinham ido ir para o exílio era o caos era a tragédia vai chegar porém ainda não chegou mas teus filhos voltarão isso é esperança né e mais para frente só para terminar aqui alguma coisa de Jeremias no capítulo lindo daí 31 no capítulo 31 versículo 31 eis que vem dias diz o senhor em que firmarei uma nova aliança a velha aliança está escarrafada está caindo de podre mas eis que vem dias diz o senhor vem dias é história é futuro eis que vem aí dias diz o senhor em que firmarei uma nova aliança com Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com seus pais num dia em que os tomei da mão para os tirar da terra do Egito porque eles anularam a minha aliança não obstante eu haver casado com eles diz o senhor o vento aqui está me desafiando deixa eu falar porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis também no coração lhes escreverei eu serei o seu Deus eles serão o meu povo eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei uma aliança que era a base de toda a confiança estava minguando estava baixando mas o profeta que diz a consequência disso também diz eu firmarei uma nova aliança melhor do que a anterior vai funcionar melhor essa foi passível mas esta outra que eu estou trazendo então irmãos tem que ver isso uma situação de caos que é irreversível essa não volta mais o templo nunca mais será o que foi o sacerdócio nunca mais será o que foi o rei nunca mais será Jerusalém nunca mais será o que foi porém desse mesmo território Deus começa a levantar algo que adentrará para o tempo que se chama esperança você acabou de responder mas é que eu ia perguntar por que ele não pregou aqui a respeito de um futuro em que a casa de Israel e a casa de Judá seriam uma de novo né mas você falou não vai voltar você como a gente ah não mas o quem que fala isso Ezequiel Lá da frente Ezequiel fala Ezequiel fala ele fala voltará você ele pega duas varas une e diz nunca mais serão eu vou ajuntar o meu povo vou trazer o meu povo mas aí irmãos percebam o seguinte de todas essas promessas que começam agora se levantar deste caos aqui sempre haverá uma sobra lembra disso? sempre haverá uma sobra para o futuro o povo de Israel coitadinho daqui do exílio até o Novo Testamento é um joguete na mão das potências vamos ver isso na próxima aula é um joguete ele não ele não para em pé só tem que saber quem é o o senhor da vez porque eles não param em pé eles estão sempre sendo dominados escravizados e pilhados mas mesmo assim Deus serve a esse povo de promessas os profetas tem essa missão eu comecei essa aula dizendo meus irmãos os profetas representam uma revolução do pensamento porque quando todo o sistema deste povo quer seja político territorial alimentar religioso quando tudo isso vai abaixo sobra apenas esperança sobra apenas Deus sobra apenas suas promessas esse povo vai ter que viver com as promessas assim como o povo aqui viveu no deserto com o maná sobra apenas sobram apenas as promessas aquilo que Deus prometeu fazer perguntas comentários tudo que era visível e palpável sim ficou iniquilável tudo e aí eles começam a pedir um Deus que eles não não podem não partos é eu não sei se vocês se a gente consegue compreender a grandeza disso que está acontecendo não sei se a gente consegue compreender isso eu penso as vezes nos sírios hoje lá nos refugiados da Europa os caras que de uma hora para outra de hoje para amanhã ou em horas tem que sair dali e ir para para embora embora ah mas a escola dos filhos não tem mais já foi explodida ah mas o meu emprego eu tenho que ir não não tem mais não tem mais emprego não tem mais nada mas eu tenho que pegar meu carro não tem mais mas a escrava não tem mais eu não sei se a gente consegue imaginar esta destruição de tudo de tudo que é o seu mundo pensa irmãos sua cabeça está organizada nesse estado de coisas se você vai para um outro país em que as coisas são diferentes muito mais organizadas muito mais não sei o que não sei o que você pensa ah que situação que nós vivemos lá no Brasil né mas a nossa cabeça está organizada para funcionar nesse estado de coisas né um japonês sei lá um suíço vai ficar louco aqui né mas nós nos entendemos nós sabemos do ônibus etc nós nos entendemos né nós conseguimos viver com inflação etc nós nos entendemos por outro lado quando você vai para um país extremamente degradado né não vou citar nomes mas países muito pobres muito muito degradados você pensa meu Deus não se convive mas eles estão dentro daquela ordem de coisas a grande tragédia é quando a sua ordem de coisas vem abaixo e você não consegue mais pensar a vida não consegue mais pensar a vida né pensa por exemplo essas grandes tragédias que acontecem no Brasil como na região serrana aqui mesmo em Santa Catarina a Mariana por exemplo pensa em Mariana Mariana não Mariana a sua prima mas a Mariana de burbas não é de burbas de sei lá é de minhas ali mas esse esse nome da barragem Mariana e tempo Rodrigues pensa o que é aquilo todo o teu mundo vem abaixo não tem mais memória de nada não tem mais história de nada não tem mais nada né esse é um profundo caos e aqui tem um outro problema que eu vou deixar engatado para a próxima aula quando eu quero falar dos profetas do exílio especialmente Daniel e Ezequiel e Ezequias Ezequiel eu sempre confundo essas histórias Ezequiel é a grande crise que é como falar de Deus a grande dúvida se o nosso Deus foi derrotado porque vocês sabem que em toda a guerra do passado era uma guerra de deuses na Pocodonosor tinha o seu deus seus deuses seus profetas seus profetas disseram para ele vá lá e arrebenta com esse povinho aí ah mas eles tem um deus poderoso nós temos vários nossos deus são milenários os deuses da Babilônia são mais antigos do que Yavé Yavé é um deus do deserto é um deus do sei lá um deus de escravos a grande dúvida a grande dúvida você pode ter certeza disso a grande dúvida dos judeus que sobreviveram nosso deus que é feito dele que é feito dele ele não morava no templo ele não era o fiador do trono que é feito dele vamos oferecer um sacrifício o sacrifício é um monte tem mais tempo vamos procurar o sacerdote o que é sacerdote você pode ler isso sentir um pouco o drama vamos sentir um pouco o drama salmo 137 vamos fazer uma visitinha ao povo lá no lá no exílio salmo 137 as margens dos rios de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião nos salgueiros que lá havia pedurávamos as nossas arpas pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para cantar e os nossos opressores nos pedimos que fôssemos alegres dizendo cantem para nós um daquelas musiquinhas lá do seu Deus e eles diziam nós dizíamos como pois poderíamos como pois haveríamos de entroar o canto do Senhor em terra estranha há uma ligação muito forte de Deus com terra ainda há uma ligação muito forte de Deus com a terra o Mordóquo Deus de Nabucodonosor entrou numa queda de braço com Iavé nosso Deus e Iavé perdeu Iavé perdeu tudo que é de sagrado sabe os vasos do templo as bacias consagradas tudo que tem ouro está no templo de Nordóquo está no templo dos deuses lá da Babilônia nosso Deus perdeu é o mais profundo desespero é o mais profundo desespero não é apenas nossa cidade que caiu não é apenas nosso templo que está queimado não é apenas o sacerdote que foi morto os levidas devolados não é apenas o rei que vive agora como um cão comendo migalhas no cárcere de Babilônia não é apenas isso é o nosso Deus nosso Deus então esta é a mais profunda crise de esperança se eu puder escolher uma uma crise